Música E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje pra mim é um videozinho muito especial Outubro virou um mês de conscientização sobre o câncer de mama Ele ganhou o apelido de Outubro Rosa pela luta E eu, pra quem me conhece aqui, quem me acompanha mais tempo, há mais de um ano Sabe que eu já tive um problema na mama e eu já passei por cirurgia Se você quiser conhecer a minha história, eu vou deixar aqui em cima Não é aqui, vai ficar aqui Se você quer conhecer essa história, só pra não ficar grande esse vídeo Eu vou colocar aqui na tela um cardzinho pra você chegar lá no vídeo Que eu explico tudo sobre a minha cirurgia de fibrodenomas E eu fiz esse tutorial em homenagem a nós mulheres Que passamos por isso o tempo inteiro Que convivemos com isso ou com medo de ter isso É uma coisa que eu acho que eu não conheço uma mulher Que não tenha receio de passar por uma situação dessa Eu nunca tive câncer, graças a Deus Isso nunca desenvolveu pra nada bem maligno Mas o fantasma tá aí Por isso eu até sou muito grata pela minha situação de saúde Eu ainda tenho os meus fibrodenomas Eu talvez precise de outra cirurgia Mas por causa deles eu tenho um acompanhamento muito mais direto E de seis meses eu preciso estar lá por causa dos fibrodenomas Eu acho que talvez se eu não tivesse tido eles Eu não tinha um cuidado tão grande que eu teria com a minha mama Que eu tenho hoje Porque normalmente as meninas mais novas não tem tanta ligação Assim com esses exames de mastologista Antes de assistir o vídeo não esquece de se inscrever aqui Se você for novo E se você já estiver aqui há mais tempo, meu amor Então você me dá logo o seu like E é isso, essa maquiagem e esse tutorial foi mais pra homenagear a gente No outubro rosa Então vem comigo Vem Eu tô com fome Vou começar o tutorial com fome Já tô aqui com corretivo em toda a minha pálpebra Pra deixar já era lá Ela lá 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 Vocês entenderam? Vou começar com o seguinte Com uma sombrinha É... Do da... Contei um grama Chamada Sun Kiss Apaco É esse marronzinho daqui Eu vou começar com ele E vou fazer aquela estrutura De pálpebra luz, sabe? Que a gente faz uma luazinha assim No olho Então, é essa a estrutura da maquiagem Deixa esse marronzinho lá Agora com a sombra Do lado do Sun Kiss Apaco O mesmo do blush deles É a Light Shine A7 Nada Eu vou pegar ela E vou já Colocar ela aqui, ó No arco da sobrancelha E vou trazer ela Até aqui na frente E depois volto com o pincel Sem pegar mais sombra E só dou uma varrida aqui Pra isso se misturar de novo Tá? E aí eu deixo aí Vocês perceberam que eu tô sem pele, né? A gente lá Que eu sei que vocês gostam quando tem pele Então eu vou deixar a pele aqui hoje pra vocês, tá? Agora o que eu vou fazer Vou pegar um escândalo aqui Chamado Iluminador Pink 62 É uma das Dos iluminadores As sombras iluminadoras Da Audrey Kazate Daquela lojinha aqui de Salvador Que a gente ama Que é parceira aqui do canal E... Vou deixar aqui no box de informações O link da loja O Instagram O código de desconto De cupom de desconto Vocês têm que ir lá, tá? Entrega pra todo o Brasil Então eu vou pegar ela Vou fazer uma loucura Gente, vocês focam nisso aqui agora O que vocês vão ver aqui Acontecer Essa sombra é demais Ó Não fiz o formato de lua Meia lua aqui Da Pálpebra Luz Vou fazer a mesma coisa agora Com essa sombra iluminadora Da Audrey Mas não vou fazer tão alto Eu vou fazer do côncavo pra baixo Então, ó Dá até pra levantar Então é aqui que a gente vai usar ela Olha esse rosa Gente, ele é muito lindo Daqui dá pra entender melhor Do que pelo vídeo Mesmo formato de lua E agora eu volto Pro pincel De côncavo Pego só um pouquinho de marrom Só pra quebrar isso aqui Que foi feito E dou uma esfumada Nessa sombra Pra ela perder marcação Tá? Até dar uma saidinha aqui assim, ó Com o pincel limpo Só pra não ficar isso tão certinho Depois a gente limpa com corretivo, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte Vou pegar o meu fixador de glitter Sombras, etc Já contém um grama E vou fazer aqui, ó A pálpebra luz Bem no meio Que a gente quer Tá? Bem no meinho E vou pegar outro glitter Bafon Que é o glitter mix pink Também é Ele também é da Audrey Ele tem partícula Ui, de novo isso? Olha isso Ah, é bom que aqui dá pra ver melhor Tá vendo? Ajudando Ele tem partículas prata E rosa no meio dele Dá pra entender? Dá pra ver, gente? Ele é demais Você já tem Aqui já tem tutorial Do que a gente faz Quando esse glitter acontece isso, tá? A gente faz assim na mão E a gente passa A gente passa na gente Entendeu? É assim que se faz Então eu vou pegar ele Depositar só no meio O que a gente quer é uma pálpebra luz Gente, esse aqui é aquele glitter Que quando você vê ele na caixinha Você não dá nada Você acha que ele é um glitter Não sei Normal Quando você bota Meu amor O brilho disso aqui Gente Ele reflete luz, sabe? Ele fica uma coisa assim de louco Pronto Feito isso Eu vou usar o meu delineador Que não sai nem com o apocalipse Desse planeta Que é o meu líquido A prova d'água da Make B E vou fazer um delineado Muito símido Olha meu pescoço Vou fazer aqui Só pra gente poder ter linha Na raiz do cílio Célular Só um risquinho E vou fazer um delineador Um puxadinho aqui Menina Só pra dizer que fez Entendeu? Porque vai ser muito mini Gente É muito pitititico Pitititico Agora eu vou fazer o seguinte Vou passar aqui Na linha d'água Um lápis de boca Esse lápis também Não Esse lápis é da Marchette Marquette Não sei como é que se fala isso E a cor dele é fúcsia É um rosa Bem rosa E eu vou passar ele aqui Na linha d'água Mamão Só Jesus, viu? Linha d'água rosa E Aqui fora também Escolhi aqui um cílio Bem singelo Bem assim Com cara de nada Bem discretinho A cola que eu uso Sempre Todas as minhas colas São dessa marca As colas pretas As transparentes As sem látex Todas São dessa marca É da Yenvy By Kiss Ela não tem essa bolinha Essa bolinha é minha, tá? Mas É a cola que eu mais gosto Na vida É a única que eu uso Não adianta me dar outra Que eu não vou usar Enquanto ela seca Vou aqui passar rímel em cima E embaixo também Antes de colar o cílio Eu vou tirar todo esse glitter Que tá aqui na minha pele Como? Isadora Com fita adesiva Então ó Pega um pedaço aí De fita adesiva E sai ó Depilando o rosto todo Essa é a maneira Mais eficiente Ó Que eu conheço Pra tirar a glitter Que cai na pele Colando os cílios É assim que eu faço Encostei no meio Solta E vem pras pontas Eu faço logo a ponta de fora Depois A de dentro E fim Agora sim a gente vai pra pele, tá? Baby, you don't have to rush You could leave a toothbrush At my place At my place We don't need to keep it harsh You could leave a toothbrush At my place At my place Girl, I hope you want it Want it When you hear me talking Talking You know I've been out And is it okay I'll stop by When I'm done Even more I mean I'm calling you They can imitate you But they can't duplicate you Cause you got something special That makes me wanna taste you I want it all day long I'm addicted like it's wrong I want it all day long I'm addicted like it's wrong One more time but I go Higher powers taking a hold on me I ain't need a one dance Got a Hennessy in my hand One more time but I go Higher powers taking a hold on me Sad souls Sad souls Sad souls Well and all I know Sad souls Sad souls Where do we go Where do we go from Hey Hey Why you keeping me on hold Don't wanna leave this place alone Is it a yes or is it no? I want your dreams In dark age fantasy Let's talk about sex baby Let's talk about you and me Let's talk about all the good things And the bad things that may be Let's talk about sex baby Let's talk about Behind you Or to keep it concealed Just like I was a weapon I didn't come for a fight But I will fight till the end And this one might be a battle Might not turn out okay You know you look so Seattle But you feel so LN Hey Hey Yeah 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 See I know just how you like Gente, a gente tá quase pronta Tô quase indo embora aqui Ê, braço mole Pra piorar nossa loucura aqui de outubro rosa Aquela coisa rosa, 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 rosa Eu vou fazer uma loucura Que eu nunca fiz na minha vida Se não der certo, minha filha Vai ser isso aqui mesmo Eu vou usar como iluminador Um iluminador rosa Da Audrey Kazaj também Esse é o iluminador rosa Meia 1 Tá Gente, eu acho que vai ficar No mínimo interessante Vocês não acham não? Tipo uma coisa Meio fada Vou pegar muito pouco Porque esse troço Brilha muito Então, ai meu Deus Olha Ai Gente, que medo Muito rosa Gente Se vocês forem fazer isso Vocês peguem pouco Porque esse troço é um rosa Quase que Neo Mas é um visual diferente, gente É temática esse tutorial Me deixe Vou passar uma fresquinha aqui Bem pouco Porque, né Sabe a impressão que dá Quando a gente usa um iluminador Que tenha cor Tipo azul, rosa, amarelo, né A impressão que dá É que tem um canhão de luz Em cima da gente Com aquela cor Ai, gente Eu juro que eu gostei Diferente E na boca, meu amor Eu escolhi o batom Esses batons da Kiko Nunca tem nome Eu não sei o nome desse Eu acho que é o 915 Tenho a impressão que 915 é a cor Mas não tenho certeza Ele é um rosa Escuro Meio magenta E ele brilha Pronto, gente Esse é o tutorial pra vocês Em homenagem ao Outubro Rosa Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Eu fiz ele com muito carinho Pra gente lembrar a nossa saúde Pra gente poder se cuidar E não deixar a gente ir Em nenhum outro lugar Na nossa prioridade Que não seja o primeiro, tá bom? Se quiserem me seguir Em todas as redes sociais Estão todas aqui na tela Pra vocês me acharem E eu espero você aqui No próximo vídeo Um beijo Fique com Deus E até o próximo Tchau